Vai colocar o dedinho aqui nessa voltinha da tesoura, ó, os dois dedinhos aqui dentro, ó. Abriu a tesoura? Fechou a tesoura. Abriu a tesoura? Fechou a tesoura. Eu abro a tesoura, ó, e vou colocar a tesoura em cima da linha. Tá vendo que tem quatro linhas aqui, ó? Uma, duas, três, quatro linhas desse lado. Tá vendo que tem quatro linhas desse lado. Tá vendo que tem quatro linhas? Tá vendo que tem quatro linhas desse lado. Tá vendo que tem quatro linhas desse lado. Tá vendo que tem quatro linhas desse lado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto